Abertura 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 E... boas pessoal! Daqui a nós estamos em mais um vídeo para hoje jogar as 5 noites do Freddy ou Five Nights at Freddy's como quiserem, 3! O jogo se eu agora e ainda por cima estou na companhia da minha linda namorada, a Fabi Ai... Eu acho que é um idiota! Olá! Ok, ela tem razão, por isso peço desculpa Manos, uma coisa que me deixou bastante irritado é que nós já tínhamos gravado e depois esqueci-me de gravar com a câmera Por isso, a primeira noite já está feita por isso, nós não vamos gravar a primeira noite porque a primeira primeira noite não assusta, não aparece o Freddy, ou como é que ele se chama? É o... Não, isso é o Springfield É o Springfield Não sei se percebeste a piada Esquece! A voz dela se cada vez está um bocado mais baixa porque isto tem que ser gravado com o Fraps porque o Action é uma merda para gravar este jogo e o IH é bem separado, por isso, whatever Se vocês quiserem mais disto, mais vídeos aqui com a Filipina por cima de terror, deixar aquele forte forte like e partilhar com os vossos amigos que vamos jogar com o IH Para quem não conhece o jogo, IH que é burro há boia gente que faz isto, mas vamos fazer logo o 3 direto e então bora Não é para não ficar mal Vocês não viram primeiro Primeira noite não vamos poder jogar Digamos A segunda noite mas o outro Primeiro vou dar um ataque a cálculo, já sei esta merda de cor ele basicamente diz o que é que nós temos que fazer por isso bora mas é jogar que é o que importa Manos, neste Five Nights at Freddy's temos aqui esta bosta para desligar tipo o áudio quando o áudio, a câmera e a ventilação abaria, temos que os arranjar e temos dois tipos de câmeras tipo normais e temos a ventilação e o gajo é cabrão mesmo que não dá para fechar a porta vocês podem clicar aqui 70 vezes que não dá para fechar a porta por isso se ele estiver lá na porta estão fodidos Olha, 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 está aqui, está aqui olha, olha, viste, viste Reparas que a câmera dele está já percebi algo que tu agora não percebeste quando a câmera começa a fazer ele pira-se vou mandá-lo para aqui já percebeste algo que eu não percebi, estás a ver? onde é que ele se meteu agora o faggot? para já o que é isso? o que é isso? pronto, ele não está calmo pelos bichos, deve estar no café mas ó otária foda-se, não faças isso não vais fazer isso outra vez? e eu vou-me cagar mesmo ele estava aqui, ele estava aqui que eu sei que ele estava aqui ele estava aqui nesta aqui isto tem tipo uma espécie de trick, digamos assim manos que é que tipo quando ele estiver, digamos ele está aqui, para cá ele estava mesmo e quero arrastar para aqui, tipo, dá para fazer aqui o play audio hi é supostamente quem é este gajo é o Ballenboy ou caraca olha-lhe que belo, eu vou para lá, estás vendo? vou-me mandá-lo para aqui agora isto é, isto de facto é não está aqui nada, ele está tipo na boa, está tipo no mapa ainda estamos calmos, muito calmos ainda hi para cá a câmera começa a bater mal ele aqui um bocado dá aqui tipo a borda outra vez olha-lhe-lhe olha-lhe-lhe outra vez estamos a ser mais inteligentes agora e te saí logo da câmera reparaste o trick? esta facilidez, tipo sim, sim, tipo facilidade fácil isto é fácil, do Freddy é tipo aquele gajo mano, que qualquer gajo bem-de-libra-de-le Olha, 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 audio error, audio error, calma, audio... Isto agora temos que reparar... É por isso que ele te assusta! Ah, então abriou o raio! Não é isso, estás sempre a chamar o Freddy ou o bicho? Pronto, amigo de coração! Como é o Freddy? Amigo de coração, é isso que queres que te chame? Não, chama-se Brinho! Hello! Boaixo, como é que ele está agora? Já se pirou outra vez? Já se pirou outra vez, não, já se pirou outra vez! Como é que ele se meteu agora? Não está aqui mais próximo! Não, não está aqui... Tá, tá! Foge, foge! Fiz das com medo! E que eu também estou! Eu estou ficando aqui à minha beira! Não me deixo sozinho! Hello! Fazer isso! Ele pode aparecer, caralho! Cai! Passa! Não, não, às vezes pode passar logo a direita! Tens ele bem para a ventilação! Eu estou aí! Fecha, fecha essa! Fecha essa onde estás! Fecha esta! Tu és muito burro! Porquê? Tu és muito burro! Fechar esta então! Agora! Fecha a ventilação! Tu és muito burro! Não vou morrer! Não vou morrer nada! Fecha muito burro! Onde é que ele está? Esta não é a última! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Não, não, não! Tu não fujes de mim! Anda para a minha beira! Anda para a minha beira! Me deixe sozinho aqui! Mas papo! Não tu podes puxar aquela que não estava! Mas... Ele estava aqui! Olha! Ele passou! Ele passou! Ele passou! Ele passou! Fala! Eu tenho que deixar assustar! Não tens nada! Enganaste-me! Tipo... Eu não te enganei! Olha! Espera aí! Repara! Mais uma vez! Eu percebi algo! Não percebe-se a pauta! Não percebe-se a pauta! Não, não! Vem aqui! Estou a fazer! Bugha feito estúpido! Ok! É tipo... Está a carregar! Olha tipo... Vou te explicar! Isto é uma ventilação! Isto é outra! Ele estava nesta! Tinha que fechar esta aqui! Não, meu querido! Não, não! Repara! Repara! Não! Isso não interessa, Victor! Vem deixar aquela em que ele está! Que é para ele não conseguir passar para o resto! Ah! Mas ele fez a ventilação! Isto é estúpido! Isto é estúpido! Mas apareceu já! O Freddy! Freddy! Como é que ele se chama? É! Springfield! É! Compras roupa lá! Olá! Boas! Estou a pedir que é a junção destes três! O Freddy! Três? Mas é destes três aqui! Estes três! A cor do... Supostamente! Basicamente ele não tomou bem! O que aconteceu? Não tomou bem bem! É expor que Freddy! Mas ele parece assustar-me! Pronto! Mas eu gosto! Até porque é que não se chama Spring and Nights at... Porque ele é tipo... Five Nights at Spring! Filled! Olha ele! Olha ele aqui! Agora foi burro! Mas eu estava a jogar bem! Agora sempre da mentalação foi muito mal jogado! Pois foi! Olha ele está ali ainda! Oi Freddy! Tem calma! Você está muito nervoso! Boas! Pronto! É o Spring! Eu nunca joguei isto! Tipo! Mas é que eu nunca joguei isto! Como é que você vier? Olá! Anda Freddy! Sai do... Boas! Boas! Olha ele está aqui! Pronto! Tenho que chamar para aqui então! Ele não... Ele que não me aparece outra vez à frente! Pronto! Tu foi... Deixa-te comigo! Eu vou me cagar sozinho! Olha! Estás-me a dar arrepios! Não faças isso! Não! Pois eu vou-me cagar todo! Eu não me quero cagar! Oi! Não tem de ser nada! Eu tenho de conseguir ganhar esta... Eu tenho de ganhar isto! Por isso não posso perder! Então não te faltem nada! Ei! Olá! Eu vou sair do sítio! Ele está só com a minha cara! O Fred! O Spring! É o Spring! Não vai aparecer nada! Ele está tranquilo! Olha! Ele está a tomar um café! Eu não tenho medo dele! Olha! Veja como ele está a tomar um café! Repara! Estou sem você! Olá! Olha! Audioerror! Não, 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 não! Arranjei! Temos que arranjar logo isto! Que é tipo... Esguei-lhe mesmo! Não é bem que agora só abrir uma coisa de cada vez! Está a terminar a perna como tudo! Olha aí! Não foi... Estou a terminar! Olá! Isto deu lag! Isto deu lag! Alguma coisa se vai passar! Quando isto dá lag é porque alguma coisa se passa! Ao bocado deu lag e olha! Apareceu-me à frente! Ao menos o meu PC ajuda-me nesse aspecto! Olá! Foi verdade! Boas! 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 Tu não me... Não me deixes cagão! Não me deixes cagão! Ao bocado perdemos às três! Não foi ou foi às quatro! Boas mano! Olá! Olá! É que eu não sei... Isto é a ventilação... Isto é a ventilação! Isto é a ventilação! Ele pode aparecer deste lado! Ele pode aparecer deste lado! Tenho que estar! Isto é a ventilação que ele já lia a fazer! Fuckin' Freddy! Pronto! E esta é m*****! O que é que foi isto? O que é que foi isto? Ele adormeceu, tipo? Veja, é burro! Agora não morre, polícia. Não, ele adormeceu, para ter esta alucinação, ele adormeceu. Boas, Freddy. Olá! Eu acho que ele vem apenando-te. Para de... Calma, isto não dá sempre. Para aqui? Olá! Os caminhos de uma para a outra. Tem cal... Não me assustes, por favor! Eu nem te toquei! Ele está aqui já. Oi! Oi, boas! Olha, ele aparece sempre na 4. Se passarmos a 4, está a ganho. Não, se passarmos a 5. Vamos conseguir passar isto. Calma aí, calma aí! Só apareceu aqui o... Boas, mano. Estás no sítio certo. Anda, mano! Anda lá! Aparece, play audio! Vamos lá! Vamos lá para aqui agora. Oi! Divide o erro! Oh, meu Deus! E ele agora vai para a sala outra vez. Oh, está bom! Anda para aqui! Anda para aqui! Anda para aqui! Estás sozinho! Estás. Estás uma deixada abandonada. Boa, boa! O Springfield... Estás! Mente o som! Mente o som! Mente o som! Faz, faz, faz! É rápido! Estás muito limpo! Ele está... Está, está, está. Ou já apareceu! Já morres! Não morri nada! Já morres! Olha! Como é que ele está? Ele está! Ele está! Ele foi embora! Ele foi embora! Sai das câmeras! Está aqui! Oi! Agora sai daí! Audio error! Vai outro! Calma, calma, calma! Estamos a conseguir... Carrega! Estás valente a jogar isso! Estás... Não é o primeiro que jogo isto! Mas és valente! Calma, calma! Já está cá! Já está cá! Calma! É! Não assustar! Não olhar para trás! No entanto, aí ele vai ser rápido! Mas eu acho que consegui escapa-lo! Estás fechado! Estás fechado! Assim... Gaste energia! Faltam uma hora! Então calma, calma, calma! Agora temos que conseguir ganhar isto! Está bom! Estás fechado! Estás fechado! Ele está na mesma posição! Está fechado! Não está! Não podes passar, melhor! Está fechado! Está fechado! Vai, vai! Olá! Não! Ele estava na mesma posição! Agora tenho que ficar para fora! Olha! Estás fechado! 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 Pfff! Pfff! Pff! Pff! Pega lá o Springfield! Anda lá agora! Anda lá mano! Estávamos lá no ano lá fora, há a Viking Hall! Mas agora estou a jogar com este? Já o jogaste com o outro? Joguei com o outro, mas vocês não viram. Se é que não o sigas, não o sigas, não o sigas, vai para o outro lado. Eu vou fazer, mas você já é estúpido, você já está a jogar com um coelho entre as jocas de Tredis. É o outro gajo que também estava... Eu vou atrás, eu não tenho medo, o que é isto? Passámos outra noite e o resto é a letra. Tu tens de ver as pistas. Pistas da Blue, ele é Blue. Não sou burro, nada. Estava a mandar bloca com aquele escravelho? Era um escravelho. Era um escravelho, é? Estou a falar sério? Olha, 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 olha. Que que isso é? Eu vou atrás dele, não tenho medo dele. É follow me, eu vou atrás dele. Aqueles buracos. Se ele quer que vá atrás dele, um gajo vai atrás dele, não é? Temos que fazer o que ele manda. Onde é que é o teu amigo, o Freddy? Ele morreu a bocado, o Freddy? Todas as rondas ele mata-nos, WTF? Pronto, terceira noite! Eu já sei como é que isso funciona, mano. Dá-me o tacão porque vai chegar a boé... Então vai estar aqui a minha B, por favor, aproxima-te mais, aproxima-te mais. Não me deixa aqui sozinho, só quero que me deixa aqui sozinho. Eu tenho medo disto. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que estás, Freddy? Springfield! O gajo mais fino do mundo! Vamos ser bons para ele. Olá! Olá! Não era, não é? Estás a ver? Sim, mas a marca player. Tem uma coisa que estás a ver em full screen. Olha aquele novo rapaz do... Foxy! Este é o personagem do One Piece. Não sei se já viste One Piece. Ok, ele já se foi embora. Eu acho que esta noite é noite etc. Eu acho que aqueles olhos tipo pescaram, não sei. Estou com um percentimento. Olá! Bora, 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 bora. Sim, vamos rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido agora. Tem que ser rápido. Vamos com o cobre. É que foi fechela para... Eu tenho que ligar duas vezes o que é acima. Olá! Pira-te, pira-te! Pira-te! Pira-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vaza, 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 vaza! Vaza, vaza, vaza! Ele está ali! Ele está ali não outra vez não! Adiós, chau! Vamos embora! O que é que está a fazer? Olá? Ele passou, ele passou, ele passou! Ele não dá uma coisa! Vê-se como é que estou aqui dar hora para ele? Ele só está mesmo. Não! Ele não demora mais tempo! Oh meu Deus! Vamos! Olha-me outra vez! Não desiste! Não desiste! Tenha medo do gajo! Ele é... Assustador! Vê-se? Os olhos estão normais. Eu acho que há um bocado é que ele pescou, mas tudo bem. Vamos lá atrás da outra vez. Olha, veja que está a pescar, mas ele já não pisca. Olha a cor. É estranho, não é? A câmera... Oi! 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 Ah não! Não é esta câmera aqui, é esta câmera aqui. Ele aqui vem para a vontade da lanção, aqui não! Ele sai nesta ou nesta, estás a ver? Ok! Percebi alguma coisa já no jogo! Não, mas é isto que teres só visto depois de ter gravado no meu nome. Não tirei o teu. Caiu, caiu, caiu. Mas agora está a ser complicado. Mas agora ao menos já estou a ficar mais experiente a jogar isto. Não, não. Ele agora não vai assustar. Ele agora está tolo. Ele está tolo agora. Agora não ganho de jogar isto na boa. Olha, olha ele aqui. Boas mano. Olha, áudio error, áudio error. Anda lá, anda lá, anda lá. A cena é que se não há áudio, ele faz barulho e ninguém ouve. Faz cento então. E também não posso fazer o ai. Ai. Olha ele, olha ele, olha ele. Boas mano. O que é isto? Sou Fred, não vi de um capelo. What the fuck? Isto está demorado. Como é que sabes que é mesmo que ele soltava brilhado? O que é? Aquilo que as companhias tem uma ventilação. Oh my god. Oh. Deixas-me sozinho e depois a culpa é minha. Olha. É este. É este. É este. É este. É este. Pois era. Espera aí. Eu consigo, consigo, consigo. Consigo enfrentá-lo. É bom que agora ele e eu te mata. Ele é para ver. Não me deixas sozinho. O que é isto? Outra vez. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É. Chega, chega. Manos. Eu passei a segunda noite. Para mim já é muito. Para mim já é bué. Porque eu nem sei jogar o jogo. E passei a segunda noite. E tipo, terceira. Já é tipo demasiado para o meu cérebro. Porque eu sou mesmo burro. Se quiserem ver a continuação disto. É mesmo a sério. Vocês têm que arrebentarem os likes. Eu vou fazer-me companhia desta vez. Ela foi-me companhia desta vez. Porque ela esteve aqui. Vem aqui para a minha casa. E aí veio para mim assim. Continuando. Deixar o forte, forte like. Manos. Merece. Eu caguei-me. Ué. Isto assusta. Muito. Ainda por cima com ela a picar-me aqui ao lado. Não é pior. Assustei-me. Assustei-me para antigo. Não assustaste-me para mim. Não assustaste-me para mim. Estavas cagada também. Deixar aquele forte like. Contra o vosso grande apoio. Partilhar o vídeo com os vossos amigos. Respetem-me. Portem-se bem mal. Não digo mais nada. Muitos likes. Partilhem o vídeo. Ela manda. E se quiserem mais disso vocês têm que arrebentar mesmo. Está gravado. Está gravado. Estou vendo. Beijo-me no próximo vídeo. Fiquem bem. Fui. Fui.